E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer um teste agora de consumo dessa máquina de lavar aqui no jeans, inversor 12V, saída 120V alternada, colocamos aqui o wattímetro AC na saída do jeans e vamos colocar aqui uma hora e meia de lavagem nessa máquina e vamos ver o consumo em watts total que essa máquina vai consumir aí do nosso sistema, bateria de 12V, não está 100% carregada mas está com 12.56V, saída aí do nosso jeans 122V alternada, vai rodar aqui por uma hora e meia centrifugação completa, a gente já fez o teste aí, já tem lá no canal principal o teste com ela e se inversor aguentou e agora a gente vai ver o consumo total de uma hora e meia de lavagem aqui nessa máquina com o nosso jeans 12V, saída 120V, beleza? Vamos acompanhando Veja pessoal, 40 minutinhos aí de lavagem, 41V consumimos até agora 39V e vamos aguardar aí o resultado final, vamos agora para uma centrifugação rápida vamos ver aí, vamos ver agora o bichinho puxar um consumozinho elevado centrifugando aí a 1200V rotações por minuto 40V, 40V aí, 41V, vamos ver aí qual vai ser o consumo final dessa lavagem aí de uma hora e meia no nosso jeans, por enquanto, 41V, fazendo a centrifugação aí no momento da centrifugação, gasta mais um pouquinho aí chegou aí já os 300W 43W e daqui a pouco a gente volta mais lavagem finalizada pessoal e o nosso consumo total foi de 104W com uma hora e 30 minutos de lavagem com centrifugação completa nível de bateria aí a bateria não estava muito carregada 12.48V mas o que a gente queria saber aqui era o consumo total em watts de um ciclo de lavagem aí dessa lavadora inverter muito boa, muito econômica e um inversor aí como o jeans muito bom mesmo espero que tenha gostado da economia dessa máquina junto aí com o nosso inversorzinho baratinho chinês muito bom valeu e aí e aí Obrigado.